Fala galera, aqui é a Assina Aria e hoje temos dois novos jogos grátis para jogar na Steam e no Xbox, novo jogo grátis no GeForce Now e novos clássicos jogos da Bethesda adicionados no catálogo do PC Game Pass e tem até jogo grátis para todos. Mas antes de começar, peço que como sempre você deixe aquele like maroto no vídeo e verifique se está com o sino de notificações ativo no canal. E também a loja Humble Bundle está trazendo uma grande promoção para jogos de ação com RTS ou FPS, através do pacote Humble Tactical Combat Bundle. Nesse pacote é possível resgatar diversos jogos com ativação direta e permanente na Steam. O pacote oferecido é separado por três categorias de preços. A primeira custa 1 dólar, aproximados de 5 reais e 17 centavos. E por 1 dólar você pega aqui o jogo Verdun. Esse Verdun já ficou grátis na Epic, mas essa versão aqui do pacote é a versão da Steam. Daí por 10 dólares, aproximados 7 mil... Brincadeira, uns 51, 52 reais. Você pega aqui os jogos Intruder, Brigadier Deluxe Edition, Call to Arms, tem também o Perfect Haste e também o Sniper Elite Remastered. E daí por 15 dólares vocês levam todos os jogos que eu já citei e ainda pega o Call to Arms na versão Gates of Hell, Sniper Elite 4 Deluxe Edition e também a Season Pass do Sniper Elite 4, 15 dólares, aproximados aí 78 reais. E por mais que o pagamento seja em dólar, caso você fosse comprar todos esses jogos separados em menores preços históricos na Steam, algo que é muito difícil hoje em dia, você gastaria 150 reais e pelo pacote você gasta 77 reais, dependendo aí do dia da cotação do dólar que você foi comprar, né? Esse pacote ficará ativo até o dia 27 de agosto, tá rapaziada? E todos os jogos possuem ativação direta permanente na Steam e eu vou deixar o link de parceiro da Humble Bundle aí na descrição e no comentário fixado e usando esse link vocês apoiam o nosso canal. Bom, e agora vamos para os jogos grátis. O final de semana com jogos grátis começou e todos já podem jogar de graça os jogos Iron Harvest e Ender the Ganja no PC através da Steam no evento grátis de Free Weekend da plataforma. Semana passada não tivemos Free Weekend, mas nessa semana temos. Importante frisar que a gratuidade desses jogos aí não é permanente e após o término do período grátis você perde o acesso aos jogos que você baixou. Agora falando um pouquinho sobre os jogos lançados em 2020 pela Prime Matter, Iron Harvest é um bom jogo de estratégia no estilo de RTS com campanha single player e acesso a cooperativo ambientado em um universo no qual grandes máquinas estavam presentes na Primeira Guerra Mundial. Além de poder ser jogado de graça até o dia 21 no domingo, Iron Harvest está com o seu menor preço histórico na Steam com 70% de desconto saindo pelo preço de R$ 17,39. Vale estar que esse game não é pesado e já está disponível no catálogo do GeForce Now. E lançado em 2016 pela Devolver Digital, Enter the Gungeon é um excelente roguelike de ação no estilo de chuva de balas, sendo uma aventura em labirintos com armas de fogo, no qual um bando de desajustados arrependidos terá que atirar, saquear, se esquivar e virar mesas em busca de absolvição, absolvição pessoal. Chegando então ao lendário tesouro final do labirinto, a arma que mata o passado. Enter the Gungeon também está com o seu menor preço histórico na Steam, saindo ali por R$ 9,23, 67% off até o dia 25 de agosto. Vale estar que o jogo também está no catálogo do GeForce Now e foi entregue de graça pela Epic Game Store em 2019 e também em 2020, meu Deus do céu, já ficou de graça duas vezes, então olha na sua conta da Epic e provavelmente você já deve ter esse game. Se você não tiver Enter the Gungeon na sua conta da Epic, comenta aí embaixo. Também confere a nossa lista de todos os jogos grátis da Epic Games desde 2018, vou deixar o link aí também na descrição. Bom, para jogar os jogos grátis do Free Weekend da Steam, basta abrir a página de cada um dos jogos e clicar no botão jogar. Dessa maneira, os jogos serão baixados e instalados na sua gloriosa Batata Gamer. Você abre aqui a sua conta da Steam, está rolando a Quick com o Sale, dá uma conferida aí, eu já postei vídeo e também notícia lá no meu site. Aqui você pesquisa pelo Iron Harvest, aí procure aqui na loja, dá ou acessar a página aqui, beleza? E vem aqui e clica no botão jogar. Vai ter o botão adicionar a biblioteca, mas a adição à biblioteca vai ser até o término do período grátis, que é no dia 21, tá? Então se você clicar no botão adicionar a biblioteca, o game vai lá para a sua biblioteca Steam, mas quando passar do dia 21, você não consegue mais jogar, só para tirar a dúvida aí que pode aparecer nos comentários. Então você baixa, tem acesso, aí deu dia 21 de agosto, você perde o acesso, tem que pagar para continuar jogando, beleza? Mesma coisa com o Enter the Gungeon, você abre o game na sua conta Steam, clica no botão jogar para baixar e instalar, ou adicionar na biblioteca para você baixar depois, beleza? Lembrando que eu vou deixar os links aqui nessa página, no meu site, jogos grátis, só desce tudo aqui, lê as informações úteis, desce tudo, e os links estão aqui na seção de jogos grátis, como jogar, tá aqui Iron Harvest e Enter the Gungeon, acessa aí gameplayscass.com.br. O final de semana de jogos grátis do Xbox também começou, e até o dia 21 de agosto, os jogos Outriders e Just Die Already poderão ser jogados de graça no Xbox One e Xbox Series X e S através do evento de Free Play Days. O The Elder Scrolls Online também está disponível ou pode ser jogado de graça até o dia 29 de agosto. E agora na parte do GeForce Now, que muita gente curte, Century Age of Ashes já está disponível no catálogo do GeForce Now desde ontem, sendo mais um jogo grátis adicionado no catálogo de stream de jogos da NVIDIA. Esse Century Age of Ashes é esse jogo de dragão que às vezes eu coloco de gameplay de fundo no canal, tá? Na mais recente atualização do GeForce Now, a NVIDIA adicionou o jogo grátis e também o lançamento Timeazia, um jogo da Team 70, não sei se falei certo, mas é um game que parece ser muito promissor, e também os jogos Clan Folk, Coromon, Hypercharger, Unboxed e também o Phoenix Point da Epic Games Store. Além dos novos jogos, a NVIDIA também revelou que os membros do plano RTX 3080, que ainda não está disponível no Brasil, podem jogar agora em 1440p e 120 frames por segundo através da versão de navegador do GeForce Now no site play.geforcenow.com sem a necessidade de usar o aplicativo, mas acredito que no servidor de Brasil isso aí não deve estar disponível ainda não, tá? E ontem começou a QuakeCon de 2022 e para comemorar, a Bethesda anunciou a edição de clássicos jogos no catálogo do PC Game Pass que já podem ser jogados a partir de agora. Entre os jogos, temos os clássicos Quake 4, Return to Castle, Hoffenstein, Hoffenstein 3D, além dos jogos Quake Champions e também uma vantagem para desbloquear todos os Quake Champions como um bônus da assinatura do PC Game Pass. Bom, os três novos jogos grátis no Xbox APP são The Elder Scrolls Arena e o Daggerfall e também o Quake Champions, que são exatamente os jogos que já tinham aparecido naquela prévia um tempo atrás do Xbox. A rapaziada que assistiu os vídeos aí das últimas semanas deve se lembrar de quando eu divulguei aquelas prévias aqui no canal. E os novos jogos do PC Game Pass são Quake 4, Return to Castle, Hoffenstein, Hoffenstein 3, o Elder Scrolls Legend, Battle Spire e também o The Elder Scrolls Adventist, Red Guardian. Ó, se você abrir o Xbox APP, você pesquisa pelo Quake Champions que já vai aparecer aqui, você pode jogar pelo Xbox APP. Jogo é grátis, free to play, desde 2017. Tá disponível também na Steam, você pode ir lá jogar se você tiver interesse, mas aí o Quake Champions já tá disponível também no Xbox APP. E daí aqui no Xbox Game Pass já aparece logo de cara adicionados recentemente Quake 4, Hoffenstein e os jogos que eu já falei agora há pouco. Se você tiver interesse nos links dos jogos grátis do aplicativo do Xbox, acessa essa minha página aqui, ó, PC Game Pass, clássicos jogos da Bethesda, estão disponíveis agora. Deve ser desse tudo e os links dos jogos grátis estão aqui, tá? Só ir lá e resgatar, deixar o link aí no comentário fixado. Bom, rapazes, já deu isso. Esse foi o vídeo aí dessa sexta-feira nada fuleira com jogos grátis pra jogar na Steam, no Xbox, GeForce Now e também do Xbox APP. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar vários links úteis para vocês na descrição e também no comentário fixado aí embaixo. Acesse meu site em playscars.com.br para ficar de olho em todas as notícias aí de lançamentos de jogos grátis em geral e muito obrigado pela presença. Deixa o like, compartilha com os amigos. Vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço e até mais.